Atacante Michael dá entrada na documentação para viajar em caso de acerto com a Wilau. Everton Cebolinha quer voltar ao Brasil e Benfica coloca preço no atacante. Essas e outras. A partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Assiste até o final, não pule se queima parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje, um cenário diferente. Esse visual fantástico, estou aqui no mirante. Logo aqui, à minha direita, tem a Praça da Baleia, tem ali a Praia do Remanso. Ao fundo, vou deixar aqui o pessoal acompanhar. Costa Azul, ali o Emissário. Mais à frente, a Lagoa do Iriri, a famosa Lagoa da Coca-Cola. E eu estou aqui. Gosto muito de Rio das Ostras, sempre venho para cá. Tenho familiares aqui. E a gente aproveita na medida do possível. A última semana de férias. Dia 26, tem Mengão em campo. Flamengo e Portuguesa na Ilha do Governador. Vamos com tudo. Bom, eu tenho aqui muitas informações, mas eu já começo com um equipamento de última geração que o Flamengo comprou. Nenhum clube do futebol do sul-americano tem esse equipamento. E eu vou trazer aqui todas as informações. O equipamento é chamado de Resil. A função é medir a capacidade dos jogadores. E em entrevista à Flá TV, o Márcio Puglia, ele que é fisioterapeuta agora do Flamengo, veio aí com o Paulo Souza. Ele falou sobre a aquisição do aparelho. Em palavras do fisioterapeuta do Mengão. Essa é uma tecnologia de realidade virtual que o Flamengo é o primeiro clube a implementar, a implantar no futebol. Vai ser cada vez mais comum no esporte. A ferramenta pode ser utilizada para a recuperação dos atletas e a fase de transição, que é muito importante. Clubes europeus como Arsenal e Manchester United já utilizam aqui no futebol sul-americano. O Flamengo é o primeiro clube a implantar esse equipamento, o Resil. E aí, a entrevista está na Flá TV, canal oficial do clube. Você pode conferir imagens, jogadores colocam um óculos, tipo um óculos 3D. E aí, você evita a lesão, acelera no processo de recuperação. A tecnologia fantástica que não tinha no futebol de antigamente, nos tempos de Zico, Júnior. Inclusive, eu quero até citar aqui o Garrincha, porque hoje perdemos Elza Soares, grande cantora, rubro negra, que cantava muito, né? Vou festejar meus sentimentos a todos os familiares de Elza Soares, grande rubro negra, que morreu no mesmo dia que o Garrincha. Só que o Garrincha, há 40 anos atrás, que coisa, hein? Eles ficaram juntos quase 20 anos e nossos sentimentos aqui para a grande cantora Elza Soares. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque o atacante Michael treinou normalmente hoje. Ele está bem tranquilo, a cabeça dele está tranquila, dentro de campo, mas está aguardando aí toda essa movimentação com o Al-Ilau, o Flamengo, o Goiás e também o Goianésia. Eu tenho uma informação do Goianésia que parece que eles estão se entendendo, falando a mesma língua. O Goianésia e também o Goiás. Mas o Michael, dentro de campo hoje, treinou e fora de campo, deu a entrada na papelada. É assim que sair aí essa negociação, ele já estará apto para viajar. Não só ele, mas também o seu representante, o Eduardo Maluf, que responde por vários clubes árabes. Então, a informação é a seguinte. O Michael, assim como o Eduardo Maluf, seu empresário, deram entrada em toda a documentação necessária para embarcar com direito a visto de trabalho para o atleta e carta de visita para o empresário emitida pelo príncipe herdeiro do país saudita, Mohamed Bin Salman Al-Sad. A informação é do jornal O Dia. O jornalista Vene Casagrande trouxe em primeira mão e a Polícia Federal já está ciente que o atacante do Flamengo pode viajar a qualquer momento para a Arábia Saudita. Bom, a gente traz aqui a informação do Goianésia, que analisa essa proposta do Goiás, para quitar aqueles 5%. Lembra aqueles 5% lá atrás do passado que o Goiás falou que comprou do Goianésia? Então, eles já estão falando a mesma língua. O acordo deve sair nos próximos dias e o clube tem até a próxima segunda-feira para responder. O Esmeraldino se dispõe a quitar R$ 215 mil à vista e pagar o restante em seis parcelas de R$ 84 mil. O acordo auxilia o desfecho da venda de Michael para o Al-Ilau, já que o Goianésia exigiu que o Flamengo não repassasse ao Goiás o valor de 5% caso concluísse a venda do atacante. Os sauditas têm pressa e eu vou explicar por quê. Olha, gente, amanhã é sexta-feira e sexta-feira é dia sagrado na Arábia Saudita. Se o Al-Ilau não fechou hoje, só tem segunda-feira. E aí eu explico. Sexta-feira é dia santo, dia sagrado, não acontece nada em relação ao futebol. Sábado e domingo também não funciona. E segunda-feira é o último dia para inscrever atletas no Mundial de Clubes. E a contratação do Michael foi um pedido do técnico Leonardo Jardim, que esteve no radar do Flamengo num passado recente e ele vai disputar o Mundial, assim como Palmeiras, Chelsea e outros clubes. Então ele pediu a contratação do Michael já para inscrevê-lo nesse Mundial de Clubes. Segunda-feira encerra o prazo. Então se não fechar com o Michael segunda-feira, eu não vejo aí essa prioridade em tirar o atacante do Flamengo se a grande meta dele é chegar longe no Mundial, até mesmo disputar uma final contra o Chelsea. Então, apenas informações aqui. Sexta-feira é dia sagrado e segunda-feira é o último dia que encerra aí para inscrever atletas para o Mundial de Clubes. Para a gente encerrar aqui, vamos falar do Cebolinha, né? Porque tem muita gente falando e esse burburinho está aumentando, está viralizando lá em Portugal. Porque o Everton Cebolinha vê com bons olhos o retorno ao Brasil. Entre ser protagonista aqui e ser banco lá no Benfica, olha, qualquer um vai preferir ser protagonista no Brasil. Até porque ele ainda está de olho na Copa do Mundo. E o Benfica estipulou duas coisas em relação ao Everton Cebolinha. Segundo informações do jornal Gual, o Benfica pensa em uma venda definitiva, 20 milhões de euros, 122 milhões de reais. Eu já acho surreal esse valor. Acho que nenhum clube tem a capacidade de comprar o Cebolinha por esse valor. É um investimento altíssimo. E uma outra situação é um empréstimo pago. Ou seja, um empréstimo com uma compensação financeira. Esse valor não foi revelado. Mas o que me passaram do Flamengo é que em caso de... Se o Flamengo perder o Michael, o Flamengo vai com tudo para tentar tirar o Everton Cebolinha do Benfica. Agora, 20 milhões de euros está fora de cogitação. Isso aí não tem a menor possibilidade. É claro que o Flamengo tenta sempre um empréstimo com opção de compra. Mas nesse caso do Benfica, o Benfica sabe que tem aí uma sondagem do Atlético Mineiro, do Palmeiras e também do Flamengo. Eles vão querer levar dinheiro, inclusive, no empréstimo. Então eles podem, inclusive, emprestar o Everton Cebolinha por uma temporada e cobrar aí um valor em euros. Milhões em euros por esse empréstimo. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Eu prometo que eu volto com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Gente, o Flamengo até agora não contratou. Infelizmente, né? Está lento aí no mercado. Os outros clubes estão contratando e a gente precisa de reforços para qualificar ainda mais a nossa equipe. Sempre lembro aqui no vídeo. Alô, Landim. Alô, Brás. Vamos agilizar. A torcida quer reforços. E o Paulo Souza também. Grande abraço. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Dá um 360 aí. Aí, ó. Meu primo, M. Silva. Alô, Marcelinho? Está aqui nas filmagens. Olha que lugar bonito. Que paraíso aqui. Rio das Ostras. Realmente, esse fim de tarde pegando esse pôr do sol. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.